Olá! No primeiro Diversidade do mês de dezembro, a gente mostra como Caratinga está se preparando para o Natal. Quando chega o fim do ano, parece que a atmosfera muda completamente. O espírito de Natal contagia as famílias, as empresas e a cidade de forma geral. Este ano, em Caratinga, foi preparada uma decoração especial no centro da cidade, que vai receber várias atrações artísticas durante o mês de dezembro. O Natal iluminado é fruto de uma parceria da Prefeitura com a ASIC, a CDL e o Sindicato do Comércio. O objetivo é movimentar a economia, além de trazer um pouco de ânimo para a população que tanto sofreu com a pandemia. Nós estivemos no lançamento da programação e conversamos com alguns dos envolvidos. Nós realizamos agora este projeto com muito carinho, com muito amor, muita dedicação, com muito respeito ao cidadão e ao dinheiro público, né? Que é dele que surge, que vem. E nós estaremos entregando daqui a pouco um presente a todos nós, caratinguenses, à população da nossa região toda. E também aos visitantes, aos turistas que aqui, tenho certeza absoluta, estarão vindo e estarão recebendo um presente que, não tenho dúvida alguma, talvez seja, a nível de município, um dos maiores presentes que nós estaremos entregando daqui a pouco à nossa população. Agora a gente aprende com o tempo, né? A experiência vem com o tempo. E esse ano nós aumentamos um pouco mais as decorações, crescemos também o volume dessas decorações. É uma decoração diferente, um pouco com mais luminosidade, com mais detalhes. E a gente sabe que quanto mais detalhes se tem, mais se atrai. E o nosso objetivo é esse, entregar o presente, que esse presente atraia também a população num todo, como da região, a vir conhecer que é para nós, é para todos nós o presente. Um Natal verdadeiramente iluminado, com muitas atrações, com artistas daqui da nossa região, com pessoas realmente que amam o nosso Caratinga. E serão 30 dias de festejos e, tenho certeza absoluta, com recuperação também econômica para o nosso município. Foram quase dois anos de afastamento, né? De as pessoas evitando o contato com as outras. E agora nós estamos, tenho certeza absoluta, que nesse mês de dezembro, essa reaproximação acontecerá com muita responsabilidade, que dica-se de passagem. E nós estamos com um índice de vacinação altíssimo. E isso é o que nos propiciou estarmos fazendo essa festa e dando à população a oportunidade de se abraçar, de se beijar, de se encontrar, de se conversar. E é isso que nós estamos buscando propiciar nesse momento. Essa oportunidade surgiu o seguinte, eu morando em Belo Horizonte, eu voltei para Caratinga para fazer uma visita para a sogra. Aí constatamos que ela estava precisando de alguém para morar com ela, para cuidar dela. Aí nós ficamos, resolvemos ficar. A esposa arrumou um emprego aqui e ficou por aqui também. E eu, como sou aposentado, qualquer lugar para mim serve, né? Então, estou tranquilo. Aí o nosso sobrinho trabalha na prefeitura e ele ajuda nessa área de eventos. Aí ele foi e falou assim, ó, eu tenho um tio que vai servir o Papai Noel. O cara é bem gordo, o cara está no jeito e está aposentado, está com tempo, né? Aí ele me ligou e eu topei. As crianças vão vir formar fila para tirar a foto com o Papai Noel até dia 24. Vai ser até às 10 da noite, porém vai começar às 16 horas. Eu espero que seja uma festa linda, que eu consiga fazer o meu papel de Papai Noel com naturalidade e com a realidade o máximo possível para encantar as crianças. Não só as crianças que estão na idade de criança, né? Mas essas crianças que existem dentro dos adultos também, que a gente queira ou não, a gente quer acreditar no Papai Noel. Eu, pelo menos, sou assim, acredito no Papai Noel também. E agora tenho a oportunidade de ser o Papai Noel para fazer com que as pessoas acreditem mais ainda. Então a expectativa é que seja a melhor festa de fim de ano que Caratinga já teve até hoje. E que às próximas a gente possa participar também e que seja cada vez melhor. Me sinto, assim, bem emocionado, bem feliz com a ideia. Na primeira vez que me falou da ideia, o meu coração já aceitou, já me abri todo para esse evento. E espero cumprir com esse papel direitinho, que agrade a maioria das pessoas e que dê um bom resultado. Depois do intervalo, a gente fala um pouco sobre os artistas que vão animar essa programação de Natal. Fique ligado! Estamos de volta com o Diversidade, hoje entrando em clima de Natal. Além da decoração temática e da casa do Papai Noel, Caratinga vai ter uma programação extensa de atrações culturais na Praça Cesário Alvim. Várias escolas da cidade estão organizando as tradicionais cantatas. Além delas, vai ter muita música e dança com artistas da região. Estou muito feliz com essa inauguração do Natal iluminado. E não é tão complicado quando a gente tem uma cidade com muitos artistas, é muito simples para a gente estar programando. Então, o que acontece? A gente vai ter, desde hoje até o dia 9 de janeiro, várias atrações. Não vou falar uma nem a outra, mas a gente vai ter nas plataformas da prefeitura a divulgação. E quero já convocar os artistas que não estão na lista, que a gente ainda tem vaga. Pode estar me procurando no departamento, que a gente vai arrumar um jeito, a gente está fazendo. Ou aqui, nós temos um palco central também, onde serão shows ao vivo. Então, vai ser um Natal bem legal. O Natal foi feito para você, foi feito para a cultura. É uma forma de resgatar, é uma forma de recomeçar. O 2022 vai ser um ano muito melhor, vai ser o recomeço. Eu bato sempre na técnica do recomeço. E a população da cultura, a população da música, a cultura em geral, pode estar contando com o departamento, pode estar contando com a prefeitura, que a gente vai ter muita coisa boa por aí. E eu preciso de vocês, porque a cultura não se faz sozinha. A população da armada. Olha, pra gente é uma honra, né? Estar podendo participar desse projeto, né? Caratinga está ganhando uma festa linda e que o povo merece, né? A gente esteve vivendo aí tempos de pandemia, sabe como é que é difícil, né? Então a gente poder comemorar com festa é muito bom. A preparação pra hoje é um medley de Natal, né? E a gente tem uma surpresa que é o concerto de Natal que será realizado no dia 18 também aqui na praça. A retomada foi um pouco complicada porque a gente não pôde voltar assim todo mundo de uma vez, né? Então agora que a gente está realmente voltando as atividades com 100% do efetivo. Graças a Deus a turma está bem motivada na realização desse concerto. E é um projeto que a gente desenvolve dentro da corporação que é, além da banda, é a formação de uma orquestra. O concerto com formação da orquestra possibilita um número mais variado de músicas, temas natalinos. E, assim, eu acredito que o pessoal vai gostar bastante e tem muita surpresa aí. Um otimismo pra esse período de Natal e pra 2022 também. Com certeza. A gente espera, né? Que Deus abençoando aí que a pandemia liberar a gente, a gente ficar livre desse vírus aí, né? E voltar com força total porque a música faz parte do cotidiano da gente, né? Hoje eu vim pra prestigiar esse evento que, por sinal, ficou lindo, maravilhoso. E a minha apresentação vai ser no dia 17 de dezembro, onde eu vou trazer a minha escola de dança, o meu estúdio de dança, né? De Uba Poranga, pra poder apresentar aqui na praça. Tô super ansiosa, acho que vai ficar lindo. O Natal pra mim sempre trouxe uma energia muito boa, sabe? Uma luz, uma energia de amor muito grande. Eu acredito que dessa vez não vai ser diferente. Na verdade, eu acredito que vai ser ainda maior, por todos os acontecimentos, né? Por tudo que aconteceu. Então, eu acredito que esse sentimento que já sempre teve, né? Vai ser ainda maior. Estão todos muito animados pra esse momento de festa. Olha só as atrações que foram divulgadas para os próximos dias. Nesta quinta-feira, 2 de dezembro, acontece a cantata de três escolas municipais. Bezerra de Menezes, Miriam Angelli e Nossa Senhora do Carmo. As apresentações começam às 8 da noite. Na sexta-feira, é a vez de mais três instituições de ensino de Caratinga. José Milim, Belas Artes e Rosa Maria Martins de Paula. Também a partir das 8 da noite. Sábado, a programação começa mais cedo. Às 5 e meia da tarde, acontece a apresentação do grupo Abadá Capoeira. Às 6, show com a cantora Milene Souza. Logo mais, às 8 da noite, tem o espetáculo da Aplauso Escola de Dança. Fechando as atividades do dia, show com a banda Easy Mac. E no domingo, a pai de Caratinga vai fazer uma apresentação especial às 7 da noite. Já às 9, acontece o show da banda Sete Hits. Na próxima semana, a Maratona Cultural começa na quinta-feira, dia 9. A partir das 8 da noite, tem cantata com as escolas municipais. Professora Maria do Carmo Ribeiro, Dona Glorinha Rocha Abelha e Ilha da Fantasia. Sexta-feira, 10 de dezembro, é a vez de se apresentarem às escolas municipais. Branca de Neve, Doutor Maninho e Luiz Antônio Bastos Cortes. No sábado, tem show do cantor Ramon Rodrigues, às 8 da noite. E no domingo, às 9, na Tanvieira, anima a festa da Praça Cesário Alvim. E isso é só o começo. Para ficar por dentro de todas as atrações, você pode seguir as redes sociais da Prefeitura. No Instagram, o endereço é arroba prefeitura de Caratinga. E o Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.